MÚSICA 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 EDGE Ora, sejam bem vindos a mais um episódio Do Remember Me Se bem se lembram tínhamos entrando então aqui no servidor da memória central Estamos indo novamente aqui no servidor Acabámos de sair ali Desbater com os nossos pais Vamos na loucura Ver o servidor Supostamente então a memória Cá está, a memória que o nosso pai nos deu Ajuda-nos a relembrar E vamos ali Ok, esta sua coenária pequenina Uou Estou-me a ver cá na hora Estou-me a ver cá na hora Mas siga-me a bingo Mas siga-me a bingo Hum Será-que vim para o alícido errado Ah não, estou no sitio certo Está ali uma memória Ok, então ela vai para onde? Ok, ela vai para direita Não deixe-me a bingo Não deixe-me a bingo Não deixe-me a bingo Ela apareceu bem para trás disto Ela apareceu bem para trás disto Não estou a perceber nada então Mas ela foi para aqui para trás, pá Se calhar até não Ah pois é, tinha razão Eu não fui uma garota muito feliz Jax foi verdadeiro O único amigo Estou-se Você não me respondeu Ela foi outra vez Eu quase esqueci o quanto eles perdem Como é isso? Releveu? Tanto muito dolorido, irmã E por tanto tempo Tanto vazio Tanto vazio Tanto vazio O Edge Está começando a me afastar Continua-me Continua-me, irmã O H3O Deve desaparecer O Edge é perdido Acho que isto é o início Acho que de volta ao início Ok Ah vou por aqui Isso é suficiente Agora dê-me a sua mão Nós vamos estar aqui E aqui estou Voltando onde tudo começou Chegamos então Chegamos então ao servidor da memória central É aqui que dê-me a sua vida Não trouxe a expressão um pouco abusiva, irmão? É apenas uma questão de perspectiva Quando você segura-me? Pois está claro Pois está claro Pois está claro E se eu não quero Não há escolha Não há escolha, irmã Eu vou forçar-te a confrontar-me E se você não ganha Eu vou destruir-te Ok Vamos então destruir o Edge Lamento Edge Vai ter que ser É o que tu queres Vamos então A carne E destruir o Edge Vai ter que ser É o que tu queres Vamos então A carne Desenhar o Dieland Acá está Devemos estar No meio Do servidor Já nas memórias Virtuais do servidor No meio Olá, irmã É hora de desligar o caminho Edge Edge Eu não quero lutar com você Eu também não quero lutar Eu só quero carregar no botão Do off Não há nada Um agente Criado Particionado E sentado Ao seu caminho Para encontrar-te E trazer-te aqui Mas você Você É um agente É um agente Dormido Para trazer um agente Para os avanços De Sensen Eu sou o Dieland 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 Nos matem Que é um perca Deixe-me Destruir este Blackman Que Tanto Eu não me lembro Deixe-me Não me lembro Estes 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 Algumas das memórias mais escurridas que tive que ter. Destruí-la. Destruí-la esta memória nele. Eu não quero lembrar mais. Não, não deu. Mas ao menos veram mais. Tem que ter cuidado. Você consegue imaginar o momento em que eu fiz um barco consciente e compreendendo o que eu era? Uma nova vida, levando a memória das melhores mentiras da humanidade. Vamos lá ver se consigo usar então esta. Cada dia, eu tenho uma visca na boca. Já tenho a bomba. Cá está a bomba. É neste mesmo. Você não pode parar. Cada senso e usuário vai acabar com seus dias como um meagre. Pimba, pimba! Fiembra neles! Se você não me parar, conheça os outros Dr. Quades. Mais D. Quades. Mais D. Quades. Ele diz que se eu não o parar, vai-me dar mais Dr. Quades e mais Sadovas. Ou seja, mais personagens para dar trabalho. Você manipulou a Olga. Implantou a morte do seu marido, para que ela te ajudasse. Bem, deixa lá virar para aqui. Assim. Ora. Exato. Calma, calma, calma. Exato. Agora, é agora! Tau! Bomba em cima de ti! Só se equipar do cubo? Vou parar então aqui um bocadinho. Uiii. Toma. Isto é difícil. Há aqui outros cubos. Quero ir para este lado, para este lado. Para aqui meninos, para aqui! Uma Pimba! Fonix! Hoje não me deixo em paz! Uou, 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 uou! Isto parece-se um Van Damme! 50 e tal segundos para a próxima bomba! Ora, estamos em 7, 5! Quanto a gente crescer? Toma! Nessa boca! Já podemos usar a bomba! E vamos fazer assim! Fonix! Bomba neste! E vão todos correr a essas! Queres ver? Espetáculo! Nile é no seu melhor! Só pontapés agora! Olha só pontapés! Toma! Toma! Para ser mais rápido! Sobe e queijo! Faz com que acelere então! A cena da... Ora! Vamos para aqui! Venham para aqui meninos! Já está pronta! Prontita! E bomba neles! Pode ser... Bomba lógica neste! Mesmo em cima ali! Exato! Continuemos então ao pontapé! Um... Não! Não! Está a 70! 50! 40! Pode ser assim! Uuuh! Lá estou crer! Manda pontapés no cubo! Não pode ser assim! E agora sim! Mais uma bomba! Mais uma bomba lógica! Consegui partilhar! Nós tínhamos amigos. Nós tínhamos amigos. O que, velhote? Precisamos de alguma coisa. Ah, pois é. E agora é salto do pão do peito. E já é. Cá me ramei, velhote. Pimba, pimba, pimba nessa. O que é que eu tenho para fazer aqui? O que é que me lixaste? E agora? Mais um cubo? Pois claro. Agora são aqueles que nós... Estes são lixados. Você tem excedido as minhas previsões de cenário. Seu pai não desenvolveu o server de H3O para tornar o que eu tenho. Mas a chance de criar uma felicidade de custom foi muito importante. Então aqui eu sou. Um filho desesperado, mas não gilte. A medo, a perdão e a rumores. Então aqui eu sou. Um filho desesperado, mas não gilte. A medo, perdão e a rumores. Há uma grande 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 grande? Calma, calma, Edge! Calma! Está a gréssima! Fui a morar nos gajos? É fixe, mas... Devemos ter calma. Muita calma. Para fazer então o poder que eles me pedem. Cá está. Não, não. Vem aqui debaixo. Está relixado o gajo. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Ponto de spam. Cá está. Novamente. Vai se passar outra vez. Ui, 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 ui. Foge, foge. Ai! Não vais para ali? Ai! Grande Neelan! Vou parar um pouco mais outra vez. Sai de cima! Pirueta atrás de pirueta! Estressado que ele é! Estou quase com os porcos. Ah, pois é! Está difícil! Isto está difícil! Ai! Mais um toquezinho e vou com os porcos! Lá vou outra vez! Para a peitaça! Vamos lá! Torrada nele! Isto está! Oh, não! Estamos no terceiro cenário! O que é que eu tenho de fazer aqui? Bem, tenho de afirmar alguém. Isso é de certezinha. Ora, cá está! Vamos então recuperar aqui um pouco a nossa... Energia! Visto que já estávamos... A ficar agrestes! Oi! Haha! Toma! Ah, eles! Bem, vamos novamente... Recuperar a energia, se não deixarem! Ora! Dá chance! Não é de ser isso! Exato! Ataca o cubo! E agora... Esquece! O cubo não dá! Não dá para bater no cubo! Oficiado! A maldade! O desesperado de mudar o mundo! Não está 만들어 por o cubo do barbedeiro do carro! Bimba! Boa! 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 O cara se acessa! Mas não chega! Tchau! Tom! Tchau! E agora que eu estou por uma das boas? Não sei se fez o resultado, mas não posso também pedir muito. Não esqueça de nunca um segundo de aquele momento. Mas você, você fez-a acreditar que o acidente era toda a sua culpa. Calma, calma, calma. Vêm dois lampeiros. Agora sim, levei-me uma mocada do berro do gajo. Ui, agora? Não, quero outro, quero outro. Quero outro mais próximo. Este, parece-me bem. Ainda não tem regrets, Milen. Não mesmo para o seu nome. Silla Cartier Welts. Você maluco pequena. Claro, claro. Você não sabia disso. Não. Para aqui esse se olha. Não. Este também não. Este sim. Vê se o jocapique. Ora, ponto de spammer. Está-se mesmo a ver. Não é aqui. Já é ali. Ah! Não dá. Primeiro tenho da febre aí neste gajo. Não há ponto de spammer para ninguém. Acho eu. Dos Jansen. Pimba. Já está. Ah! Está aqui outra vez o cubo. Só que eu não posso bater no cubo, chaval. Eu gostava. Bem, vou redorar um pouco da energia. Boa velho documentation. Tenham calma. Pula, 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 balhote. Pula, pula, pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Jesus! Eu não chego lá, man! Ah, agora sim! Isto, tu pôr um spammer que eu já estou atrás de mim é difícil, bê! Ora, vou fazer assim, dá as chances. Acho que não estou a descarácias. Não fazem falta. E eu, acho que seja mais fácil. Para fazer o ponto de spam. A vontade. Sem que seja atingido. Ele está a ficar cada vez mais deixado. Está furibundo! Dylan, escute-me. Eu sou o seu pai. Eu sou a sua vida. Vais levar mais uns pontapés nessa carola. Oh, peitaça! Oi, com licença! Desvia aí! E pula, pula! Agora sim! Toma lá! Pimba! Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, quinze, sete! Jesus! Só com um bojo! Quase trinta, trinta! E agora sim! Uma chapada nessa boca! O que é que vais levar? Espetáculo! Será que vamos roubar-lhe a memória? O que é que vais fazer? Vamos entrar na memória! Está-se mesmo a ver! Parece o Iron Man e a Niland Maria! Eu estou desculpando, Edson. Desculpe, Edson. Não foi a culpa sua, irmã. Acabem-me, agora. O medo está desolvido. E eu vou com isso. Em alguns segundos, minhas memórias serão devolvidas ao povo. Em alguns segundos, minhas memórias serão devolvidas ao povo. Pessoal. Será que isto foi o fim? Será que acabámos de assistir o último episódio? Um amigo disse. A memória de um único homem é uma fortaleza. Mais complexa do que as maiores de cidades. Mas inventamos um jogo para a fortaleza. Não há mais segredos. O meu amigo era Edson. Nascido da sensação dos abusos. Ele era o primeiro a entender que todos nós estávamos voando aderir. Edson morreu para nos lembrar que algumas portas intimadas não deveriam ser abertas. E que a doença, como recordas dolorosas, é apenas parte da vida. O meu nome é Nilin Cartier-Welles. Eu sou um procurador de memória. Eu posso saber tudo sobre você. E eu posso fazer você acreditar o que eu quero. Esse é meu herói. Meu legado. Eu não vou esquecer. Para a primeira vez na minha vida, eu me lembro exatamente quem eu sou. Outro da minha fortaleza, eu agora tenho uma família para voltar para. E um mundo para enfrentar. Um mundo doido. Um mundo para curar. Isso é o que meu amigo me ensinou antes de desaparecer. Eu nunca lhe esquecer. Eu nunca lhe esquecer. Para a semana serenova. Vamos ver o que é que nos espera. Já sabem pessoal. Não percam então para a semana serenova aqui. No canal. Domingo às 8 da noite. Fui.